A primeira é o trauma da perda, a segunda etapa do luto é a negação, a segunda etapa depois do choque é a negação e o isolamento, que é um mecanismo de defesa que protege você de você entrar em contato com a sua dor original. A terceira etapa do luto é a raiva, a gente está considerando a primeira etapa o trauma, o choque. O choque eu estou colocando, porque o choque na verdade é o estágio zero, mas eu estou considerando ele como a etapa do luto. A raiva é aquilo que você tem raiva, porque você acha que não é justo você passar por essa perda, você acha que é um tipo de situação que você não dá conta, você acha que a vida foi injusta com você, então você fica na raiva, na revolta, na inveja, no ressentimento. A terceira etapa do luto, trauma, negação, raiva. A terceira etapa do luto, vou botar a terceira, vou botar a questão da Elizabeth Kubler, porque a Elizabeth Kubler, ela fala que a etapa trauma é a etapa zero. Então a terceira etapa do luto é a barganha. Acontece após a pessoa, ela entender que se ela tivesse feito alguma coisa, ela não estaria perdendo, ela não estaria passando por essa etapa. Se você não elaborar bem, vai virar uma depressão. Nessa fase, a tristeza muito grande, ela é com desolamento, a culpa, a desesperança, o medo, são bastante comuns. A depressão é um dos processos mais complicados, porque muitas pessoas, hoje em dia, elas estão no processo de depressão, porque elas ficaram presas nas perdas da vida que não deram conta. Então ela fica presa e a pessoa não consegue elaborar a raiva, que é um processo natural das etapas do luto, porque você fica com raiva. E aí você fica muito introspectivo. Então a tristeza é extremamente normal quando você faça perdas, mas você não pode ficar fixado na raiva, na depressão. Você tem que avançar e essas etapas do luto, elas duram no mínimo um ano. Não adianta você achar que em dois meses, isso vai entrar elaborado. A aceitação é quando finalmente você entende, você tem que passar por aqui, meu irmão. A aceitação, você entende que você tem que passar por esse processo para você não negar mais suas emoções, para você entender, tem que entender que as emoções estão mais à flor da pele, você tem que entender que o seu sentimento de tristeza e de angústia e de perda que você está vivendo, você tem que passar por elas e você tem que claramente entender que você tem que passar por esses cinco estágios e saber que o trauma, o choque inicial... Eu me recordo muito bem, em 1998, no dia 30 de dezembro de 1998, quando meu cunhado, com 38 anos, eu tinha a minha idade, ele cai de ultraleve e vai embora. Eu me lembro que ele ligou antes, queria... estava falando e a gente sempre acha que as pessoas vão ter tempo. E ele falou, cara, se eu falar um negócio, eu falei, peraí, peraí, eu tenho que correr no banheiro. E nunca mais eu pude falar com ele. Então, o que eu aprendi em 1998 com a ida do Plínio para um outro plano? Que a gente, às vezes, não tem esse tempo. Ele caiu na altura de um poste e morreu. Ele caiu de ultraleve, numa praia aqui de Vitória, que chama Jacaraípe, da Grande Vitória. E com ele eu aprendi que eu não vou ficar de mal das pessoas, que eu não vou ficar com raivinha das pessoas. Então, quando meu pai estava passando pelo... Ele teve sete anos e fizemos a pulmonar. Ele descobriu em 77 e foi embora... Sete anos não, ele descobriu em 77 e foi embora em 86. Ele teve nove anos. Eu nunca me furtei de estar com ele. Quando ele foi embora, por outro plano, encontrar com o Plínio, eu sinto muita falta dele, daquela voz grave, daquela alegria dele, da braveza dele, da impaciência dele, uma impaciência muito, muito da nossa família. A nossa família tem essa impaciência e eu nunca me furtei. Hoje, minha mãe tem 89 anos, vai fazer 90 anos no dia 26 de maio. Ela nasceu em 1934, a mesma coisa. Eu não vou ficar com raivinha de pai e mãe, porque depois eles fazem muita falta. Por mais que... Ah, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, minha mãe é abusiva, meu pai é abusivo. Eles vão fazer falta, porque a dor de perder o pai e perder a mãe é a dor de perder o passado. Então, você fica sem passado. Você fica sem referência do passado. A dor de perder um filho é a dor de perder o futuro. Você acaba entendendo que você vai perder seus pais uma hora. A maior dor que uma pessoa pode passar é a dor de perder um filho. Não importa se estava na barriga ainda, não tinha nascido para o mundo. Não importa se estava com... Por exemplo, a minha netinha tem cinco meses, vai fazer seis meses no dia 1º de fevereiro. Daqui a cinco dias ela está fazendo seis meses. Como essa criança já veio e invadiu o espaço da nossa família. Como essa criança já é amada. Então, a gente não tem que menosprezar a dor de ninguém. A dor das pessoas. Você fala, ah, só tinha cinco meses. Ah, seu pai já tinha 86 anos de idade. Sempre. Ah, sua mãe já está com 89. Igual o Silvio Santos. Meu pai nasceu no ano do Silvio Santos, 1930. Só que o Silvio Santos, ele leva uma vida mais sabendo levar. Meu pai levava uma vida mais com alguns comportamentos que fizeram. Tanto que ele teve e fizemos a pulmonar. Porque ele fumou até o último dia da vida dele. Ele nunca usou balão de oxigênio. Ele usava os remédios do asmático. Furosec do evento e a bombinha de ar. E eu levava ele no pneumologista. Sempre eu que levava. O pneumologista olhava o raio-x do pulmão dele. Olhava para ele e falava, é, seu Zé. O pulmão de papai todo cheio de fibrose. O ar não passava mais. Mas o homem tinha uma valentia para a vida. Que era impressionante. Falar dele sempre vai me fazer sentir saudades e tristeza e marejar meus olhos. Mas eu fiz com o papai. Tudo que uma filha pode fazer com o pai. Eu me recordo muito que o Lourenço sempre falava. Ele foi embora. Lourenço tinha 27 anos. 26 anos. Ele foi embora em 2016 e eu tinha 56. E Lourenço ia falar, mãe, você tem que se preparar. Vovô, a qualquer momento vai embora. Falei, não Lourenço. Eu me preparo me doando para ele. No dia que ele foi embora. Que não era mais ele que estava naquela igreja. Eu lembro que meu sobrinho chegou para mim e falou, Cássia, você sabe. Meu sobrinho me chama de Cássia, não chama de tia, não. Você sabe, né? Que tudo que acontecia aqui, vovô falava. Chama a sua Cássia. Chama a Cássia. Chama a Cássia que ela resolve tudo. Então o papai sabia do meu amor para ele. E todas as vezes que eu ia na casa dele, eu falava, pai, você sabe que eu te amo muito, né, pai? Ele falava, eu sei, eu sei, Cássia, eu sei. Eu falava, pai, você sabe que você vai me fazer muita falta. E como faz? Então, eu quero dizer para vocês, não é que eu estou triste. Falar dele me deixa triste. Eu quero dizer para vocês, parem de ter bobagens. De achar que a pessoa vai mudar porque você quer que ela mude. As pessoas só mudam quando elas decidem mudar. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente perdoadora. E eu sou uma pessoa que eu não guardo dinheiro. Vou guardar mágoa. E eu, para contar uma coisa que fizeram comigo, eu nem lembro direito. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui assim. Eu sempre fui. Não é o processo de análise que me fez assim. Eu sempre fui chorona. Sempre fui perdoadora. Não sou ressentida. Sou uma pessoa que eu não guardo mágoa. Isso é muito confortável para mim. Mas isso não quer dizer que eu me relaciono com pessoas abusivas. Isso não quer dizer que quando eu percebo que a pessoa é abusiva, eu deixo ela perto de mim. Eu me afasto. Eu me afasto das pessoas que acham que porque eu sou boa, porque eu sou uma pessoa que eu sou generosa. Eu sou uma pessoa que eu tenho doação dentro de mim. Que eu vou continuar andando com as pessoas. A maturidade, a gente entra na maturidade com 60 anos. Eu estou na maturidade. Então a maturidade me trouxe me afastar de algumas pessoas que faziam mal para mim. Eu me afastei de algumas pessoas que faziam mal para mim. E aí eu vejo que como que eu fiquei mais jovem, sabe? Sem fazer botox, sem fazer nada. Eu não faço botox, só uso filtro solar. Como eu fiquei mais jovem de ter me afastado de pessoas que me faziam mal. Isso é o processo de análise. Então se você entra no processo de análise, você entende. Você não precisa ficar caminhando com pessoas que fazem mal para você. Então essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado.